E fala aí galera que tá falando aqui, eu sou Nick Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PK-XD A terceira temporada, estamos no episódio, acho que é episódio 5 eu acho né? Se não for, corrija aí, me corrija aí Mas então galera, hoje vai ter dois vídeos aqui e mano, hoje tá um dia lindo no MK-XD E já tem mais, já tem um spoiler da próxima atualização, eu acho que é uma segunda ilha Que eu tava vendo o vídeo do Petra Toys aí, descobri, acho que é uma segunda ilha Que na thumb, tava escrito dois robozinhos, aqui ó, e não tinha nada, estavam flutuantes Entendeu? Poxy que vai ter uma segunda ilha E mano, eu acho que essa atualização já vai acabar O que que eu tô com mais saudade é da atualização de Natal, mano Foi a atualização mais top Tá, deixa eu, é, todos os episódios eu vou fazer esse minigame aqui Que eu adoro esse minigame, cara Pra mim é um minigame muito legal, você não quer participar de cozinha Último ano, cara, é, eu não mudei nada na minha skin, né? Sei lá, eu não mudo na minha skin não É que eu tô caçando algum item Que provavelmente pode combinar essa skin aqui minha Mas por enquanto é só isso mesmo Vocês lembram, né? Antigamente Eu acho que no primeiro vídeo, eu acho que No outro vídeo, como foi a minha primeira skin Esse daqui seria a skin principal, mas, né? Eu tenho várias skins A antiga, que é da primeira temporada É, é Olha, os vídeos, todos os vídeos da primeira temporada É tipo assim É, no segundo vídeo A Miss que mudou muito No terceiro mudou, é Tem alguns vídeos que ela mudava, entendeu? Em vez que ela mudava algumas coisas Opa, agora vamos fazer alguma coisa da vida E vamos, sei lá, mano Por enquanto essa temporada não tá em Muita coisa especial, mas Cara, tá na hora de eu alimentar esse pack Sei lá, mas Deixa eu tirar essas botas Que ela vai atrapalhar aqui E logo, logo essa atualização vai acabar, né? Felizmente Porque isso é tipo assim Uma atualização muito legalzinha Já passou Páscoa, né? Foi ontem E no vídeo tava escrito Bis Páscoa Eu ia escrever É Feliz Páscoa pra todo mundo Mas pode ser que Eu escrevi Bis Páscoa Mas, na verdade, no áudio eu coloquei Feliz Páscoa Mas Tem vez que é assim Eu também tô Olhando Eu tô arrumando algumas Algumas Coisas na segunda temporada Que Tipo assim Tem alguns Tem uns títulos Tá escrito Remaster Mas É temporada Tem vez que eu vou mudando aí Tá É Vamos começar essa corrida que tinha Faz tempo que a gente não faz uma corrida, né? Linda Maravilhosa E Vamos lá, mano Inclusive Todos os tempos Todos os vídeos De PKXD Não tem Tudo o canal, né? Porque Ele é um vídeo Que sai sem Entra e sem nada Tá Vamos começar aqui Fazer um Nossa Sou um bosta Ah, vai ter um vídeo do Pig, né? Vou fazer Pig E também Eu vou caçar outro jogo Vou trazer Pig Porque Pig É um jogo bom Pig é um jogo muito bom, cara Eu gosto de Pig Porque é Pig Sei lá, mano Lançou um novo item Eu não sei se eu Eu não vou pegar aquele item novo lá É Muito foda Do Pig Douradaço Porque eu não Eu não sei Eu tava querendo Mas eu não Tava conseguindo Porque Mano Sabe por que? Eu esqueci Porque eu nem ia conseguir É muito difícil Porque tem tempo E o tempo é uma bosta Que o Miniton Ele tem que chegar Esse tempo Porque, mano Não pode ter tempo Aí o desafio Aí o desafio Fica muito difícil Então é Eu não gosto muito De colocar tempo No capítulo Entendeu? É muita coisa Pra você fazer Se você passar Um capítulo Muito complicado Como o capítulo Dezenove É Você não vai conseguir Porque o tempo É muita coisa, mano É Como acaba Você já tava pertinho, né? É assim mesmo Tem que escapar Acaba Acaba o tempo, né? Porque tem tempo No Pig, né? No Pig Mas tá Ele É O criador Que Que manda no jogo Não é eu Mas tá bom É Vamos fazer Algumas coisinhas Mas esse vídeo Aqui não vai ser Tanta Muita coisa Mas eu acho Que eu vou acabar Ali aqui Eu vou só tirar Uma foto aqui Com o robôzãozinho Aí eu vou tirar A foto E eu vou Postar aqui No joguinho Não Você quer saber Eu vou tirar uma foto Aqui, ó Junto com o meu bichinho Sorria Tchau 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 Tchau